Fala rapaziada, HaveNight fazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou estar testando o Cyberpunk no Anywhere Vamos ver como é que vai rodar, se vai rodar legal ele com os gráficos no alto né Já deixei tudo configurado aqui ó, vocês podem ver aqui o gráfico Tá tudo no mais alto, na real tá no alto né Só que aqui tá personalizado porque eu tirei o desfoque de movimento, eu odeio esse ligado Mas o resto ó, tudo no alto, acho que tá no ultra né, tá tudo no ultra Algumas coisas que não tão, mas enfim, a maioria tá tudo no ultra, no máximo que tem Então vamos lá, vamos iniciar um novo jogo aqui Ah, vamos deixar no, vamos deixar aqui no, vamos iniciar com qualquer dificuldade aqui Vamos iniciar no difícil mesmo Vamos de marginal Aqui a gente vai escolher o personagem, vou colocar de qualquer jeito, só pra gente testar o jogo Ó, do jeito que viu eu já vou deixar Hum, isso aqui eu tenho que configurar né Tá, vamos ler corpo, inteligência, reflexo, reflexo, vou botar um em cada Pronto Eu não vou usar esse save tá, rapaziada, só pra gente testar mesmo o jogo Eu tô começando aqui na cutscene Será que a gente vai aguentar tudo no ultra Ajeita o nariz quebrado, virar uma dose, vamos virar uma dosezinha né Agora a gente ajeita né, quando sentir a dor, já tá anestesiado Vou passar aqui pra gente poder chegar na gameplay mais rápido Ah Eu não vou usar esse save, então não precisa ficar preocupado que eu tô perdendo nada e tal Só pro teste aqui mesmo no anywhere Aparentemente tá rodando bem de boa cara No ultra Lógico que você não precisa tá jogando no ultra tá galera Se você alagar você abaixa um pouco os gráficos, não tem necessidade É mais pro teste mesmo no vídeo Ó, mas tá rodando muito bem cara, muito bem mesmo O melhor é que não tem delay, então Pô, é muito bom cara Pra jogo de FPS é a melhor coisa jogar na anywhere mesmo Pular, 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 pular Manda qual é a sua, foda Não pega pisando com ele Vamos pular, pular, pular Pagar pra ver, eu não sei se consigo, depois disso a tivisa tá paga Bora Para com a orelha do maluco velho Tamanho da orelha do maluco Né, o Dumba Segurança do carro como eu resolvo Vamo pular, 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 pular É um limite sequer, a gente quer a ação Já estive de vinho, fechado É bom cumprir essa parte Show, terminamos Vamo vazar daqui Onde eu desço? Por aqui né Não consigo correr ou não sei qual é o botão que corre Estranho Normalmente eu sempre jogo pelo controle também Tá dando umas quedinhas de frame Mas tá fluindo, tá fluindo Ó, deu uma queda Já não tá aguentando tão bem no Ultra não O GeForce não aguenta melhor, com certeza Também não, o GeForce não tem nem como competir Entende o vídeo Olha só quem apareceu Vê, quanto tempo Não sabia que tu tava na área Voltei de Atlanta Puxa Tá no carro Poxa, quer que dirigir velho E aí, pra Donda Pro Glenn Me larga perto da Ember Na porta Pega a rama pros fundos do bar Eu falo quando for pra parar Tu ouviu ele, Marcos Comandade Ó, tá dando umas engasgadinhas Tô me virando É, tá fluindo legal Mas eu vou Pra gente ter uma gameplay melhor Ih, eu não posso mudar Tem que esperar acabar Se acontecer Ah, dá pra mudar sim Vou Diminuir os gráficos pra alto só Em vez de deixar no Ultra Pronto Que agora deve ficar Mais, ficar mais suave Não mudou muita coisa Ainda tá aparecendo Que tá dando uns Acho que é brinha de som Sabe, no som Ah, eu comecei a saber Porque tem muita cutscene Né, pra introduzir a história Isso que é Mil bad Vambora, amigo Chega logo nesse local aí Será que vai dar uma merdinha? Ih, tá verde O cara apontando a arma pra nós Com essa Tá dando umas quebra no som Né, velho Estranho Tá vendo tipo uns Uns Tipo uns Um som É, o cara fala que é o Bolsonaro, né Tá vendo como é que eu sou generoso? Você fala mais alguma merda? Fica fora E eu não te conheço Também O que significa que tu é um bosta E não vale de nada Não Eu nunca tinha conversado O jogo com uma mão marginal Eu sempre comecei com um nome Que a nossa conversa chegou a um fim Cuidado aí, padre Nunca se sabe quem tá na mira Incluindo você, idiota Marcos, por favor Ô, gadaço Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes Ainda tem o dom Só sobrou uns merdas aqui Que cagam de medo quando apontam um cano pra ele Não Não vai mais causar problema Quem era aquele cara? Não importa Tô uma semana pra ele sumir E outro aparecer no lugar Ele apontou uma arma pra você Apontou E vai pagar caro por isso Caraca, velho Catecina infinita Meu Deus Aleluia Aqui, antes de você ir Não, você quer uma arma Pode ser útil A gente pode trabalhar junto de novo Que nem rolava há três anos Lembra? Valeu, padre Tenho que... Tá vazado, né? Vamos ver agora como é que tá rodando É, aparentemente 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 tá tranquilo Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade desse mouse Jesus, amada Onde é a sensibilidade? Controle, segue em controle Deixar em 10 Esse aqui eu deixo em 8 Acho que tá bom Vamos ver como é que vai ficar Ah, bem melhor, velho Ó, tô sentindo uma escada de frames Mas assim Tá tudo pra jogar Vamos pra jogar de boa Estacionamento Tá Entender o telefone aqui Dá pra jogar tranquilo, vai E o gráfico tá tudo no alto também Acho que do ultra pra cá Não mudou muita coisa Dá pra jogar no ultra também De boa Eu só baixei pra ver como é que ficaria, né? Tem que fazer Encontro o carro Como é que eu vou saber qual é o carro dele? Devia ter dado informação na cutscene, né? E eu pulei Ai, ai E agora? Como é que eu vou saber? Eu nunca comecei o jogo nesse modo É, até esqueci o nome do modo Ó, mas ainda tô ouvindo as quebras de som Ah, esse aqui Ou não Ah, não é aquele ali Vamos levar essa belezinha high-tech Pra um passeio Não é um cara de pôr café Eu, eu amo rico Mete o pé daí Me liga quando estiver a caminho Te falo pra onde ir O louco, ó, o carro Já vi que vai ser uma molezinha aqui só Ah, merda aí, ó Deu ruim As gráficas do Cyberpunk é bonito, né? O jogo é bugado, mas é muito bonito Puta merda Ó, vocês vão ver uma quebra de som Não é do meu microfone Nem nada Do jogo mesmo Dois de manhã Não sei o que tá acontecendo Tipo um Quando você bota um gravo muito alto Que a caixa de som fica Fica pipocando, né? Pipocando é a palavra certa Vamos pular logo Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Bom, rapaziada Vou aproveitar essa cutscene aqui Pra encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, cara Se inscreve no canal E ativa as notificações também Pra não perder nenhum vídeo Entre no servidor do Discord O link tá na descrição Não esquece A unidade tá crescendo bastante rápido lá Então não esquece de entrar Então é isso Falou E até a próxima E até a próxima